Eu tive essa liberdade Que o sol mais a lua tem Entrava na tua casa Sem licença de ninguém Só uma pena me existe Minha doce saudade É olhar para o teu rosto velha Se tão pouca idade Velha se tão pouca idade Velha se tão criancinha Só uma pena me existe Minha doce jovenzinha Onde atrás daquele monte Nasce o sol e nasce a lua Ando a procura e não acho Do cara, ai linda que a tua Só uma pena me existe Minha doce saudade É olhar para o teu rosto velha Se tão pouca idade Velha se tão pouca idade Velha se tão pouca idade Velha se tão criancinha Velha se tão pouca idade Só uma pena me existe Vinha, doce jovens vinha.